Hora do telespectador, me ajuda telespectador, se não, não aguento não. DDD 33 99 11 14 43, Panterinha, faz favor pra mim, Panterinha. Coloque aí, o pessoal tá falando que a gente não tá colocando na tela a fanpage. Não tá colocando não da fanpage da TV Leste, do Facebook? Coloca não? Colocou hoje, olha lá, fanpage, olha lá, facebook.com.br TV Leste. O Instagram também da TV Leste, ô Panterinha, coloca aí. Você que tá acompanhando, não segue a gente ainda não, corre lá, segue lá, segue lá. O que ganha? Seguindo. Nada, seguindo. Seguindo, é, seguindo, é. Hã? Ah, fica seguindo, é. Seguindo. Ah, eu sigo um monte de gente aí. Seguir as pessoas, dá dinheiro, ô meu diretor? Tão gente me devendo aí. Eu sigo um monte de gente. Tô seguindo, sei lá, Moni, se não me deu nada. Só seguir o arroba TV Leste. Tem o meu também, no Comédio Feliz. Só pra gente interagir. Pode dar comédia. 33 99 11 14 43. Tem conteúdo lá no Instagram. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pras minhas filhas. Mari Mori. O Lamoni ontem me corrigiu. É Mary Mori. Que fala, né, Lamoni? Você acha que é? Mary Mori. E você sabia que a gente ia falar de novo e não mandou pronúncia, né, Marília? Mary Mori. Tamiris. Tamiris? Tamiris. Carolon. Marni. E Maísa. Um abração pra sua equipe. Amamos vocês. I love... Por que você não falou I love you? Hã? É. Próxima. Meu Deus. A Rose me mandou tanta mensagem, hein, Rose? Vou começar de novo. O que você grava, né? Tá fazendo um book de mês-versário. Chegou. Chegou. O tão sonhado dia. Boa tarde, Nico. Enfim. Enfim. Chegou o grande dia. Minha princesa Sofia Emanuele. Ela completou um aninho de pura fofura. Nico, canta parabéns pra ela. Hoje ela está morando nos Estados Unidos. E a vovó Rose aqui com muitas saudades. Um abraço. Todos os dias estou ligadinho no BG. Amamos você, Nico. Você nota mil. Vamos cantar parabéns pra ela, Lamonia. E pra Sofia Emanuele. Parabéns a você Nessa data querida Esse diretor é bom mesmo. Ele canta junto, né? Agora, ô diretor. A gente foi cantando os mes-versários dela do primeiro até o décimo segundo mes-versário que é um ano. E eu não fui convidado pra festa. Hã? Lá? Pô, se chamar eu vou. Eu posso ir lá. Eu posso entrar lá, menino. Você sabia, não? Ah, eu tenho condição, autorização pra entrar lá. Condição não tem, não. Autorização não tem. Autorização não tem pra entrar. É, só falta a passagem. Próxima! Oi, Nico. Tudo bem? Tudo jóia? Que o Senhor Jesus abençoe você, sua família e toda a sua equipe. Sou Maria de Fátima do Mãe de Deus. Gostaria que você mandasse um feliz aniversário para o meu neto, Caleb, que fez aniversário dia 21 do 5. Militar da Marinha do Rio de Janeiro. Marinha do Brasil. É, tá aí, ó. Foi embora pra Belém do Pará. Ó, pode mandar ele procurar lá em Belém do Pará, lá na aeronáutica. Ele tá na Marinha. Vai na aeronáutica, procurar o sargento Adão Ferreira dos Santos, meu primo. É, uai. Aí, ó. Seus pais, Andresa e Marcos Paulo, e família desejam toda a felicidade do mundo. Nico, você sonota... Mil! Amo muito vocês. E ele é da... Como chama lá? Não é charanga, não, Lamonier. Orquestra. Tem outro nome. É... Banda. Fanfarra? Fanfarra não é banda, né? Fanfarra é esse negócio que você faz comigo aqui o tempo todo, ó. Você é um fanfarrão. Próxima! Que isso, purê de batata? Você tá doido? Não, isso é um arroz com linguiça? É... Mandioca amassada? Que mandioca amassada? Que prata é esse? Boa... Cuscuz? Boa tarde. Deixa eu ler, Lamonier. Boa tarde, Nico. Ô, Rogério. Agora eu tô vendo o Rogério quase todo dia aqui embaixo aqui, o... O sozinho do... Do... O Buqueque Júnior. Depois que eu descobri que ele compra a marmita no restaurante, ele resolveu fazer uma comida aí. Hoje eu estou fazendo almoço ligado no melhor jornal, o Balan Geral, com o melhor apresentador, Nicomédi Felizsoi, Joe. Esse sim, é nota 1 bilhão. Que Deus continue te abençoando cada vez mais. Rogério Silva, bairro São Raimundo. Ô, Rogério. Quando você estiver na folga aqui, rapaz, da empresa, aqui pertinho de nós, sobe aqui pra gente fazer uma foto. Sua e do Buqueque Júnior. Vocês são irmãos, não tem cabimento. Se parecem muito, né? Próxima... Boa tarde, Nico. Que Deus sempre abençoe a sua vida e de todos. Gostaria de saber se alguém aqui na região tem uma planta linda e florida. como essa aí, Jade Laranja. Um forte abraço. Jade não é aqueles negócios de Marrocos, não? Aqueles pessoal que dança. Tinha uma mulher que chamava Jade. Não é laranja, não, né, mano? É cor de laranja. É. Não, ninguém tem essa Jade Laranja aqui na região, não. Quem tem essa Jade Laranja ou de outra cor? Manda foto pra nós aqui. A Rita tá toda, toda, né? Só ela que tem. É minha Jade Laranja. É ela aí, ó. Próxima! Boa tarde, Nico. Uhul! Manda um abraço pros meus filhos, Azaf e Camila. E para o meu marido, João Batista. Eu gostaria de chamar a Azaf, rapaz. A Azaf era reagente do coral de Deus lá, ué. É. Regente lá da... Do povo que cantava lá nas Batalhas de Israel. E para o meu marido, João Batista. Um salve pra Coronel Fabriciano. Tamo junto! Um salve pra Coronel Fabriciano. Tamo junto! Você não mandou mensagem pra nós ainda, não? Ux! Manda aí. 33 é o DDD. 99,111,14,43. Não me abandone. Não me abandone.